Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Tafuno Gabriel do canal Havoc Gamer. Bom pessoal, hoje estamos aí com Cyberpunk 2077 para a gente testar. Então, estou esperando terminar os últimos gigabytes, está bem lento, né? Faltou 5 gigabytes, né? Que foi o que a CD deixou fora da pré-instalação. Então, agora é só a gente esperar aí, vamos ver quanto tempo vai demorar. Bom pessoal, voltei aqui. Bom, acabou demorando muito tempo, tá? Não foi por causa da minha internet, porque minha internet pode ver que está muito rápida, né? Enquanto ela está baixando, né? Muito, muito rápido, mas não, né? Uma velocidade boa, né? Só que não é a questão da minha internet. Foi a questão realmente, na hora da descompactação dos arquivos, acabou demorando muito, tá? Não sei se é por causa do meu processador ou se é alguma coisa relacionada ao meu SSD, né? O jogo está instalado no SSD, mas acabou demorando muito, né? Então, demorou muito mais, quase meia hora só fazendo a instalação. Vamos logo apertar aqui em jogar aqui, né? Vamos esperar abrir aqui, ó. Estou muito no hype, pessoal. Se não rodar, eu vou jogar pelo GeForce Now, tá? Mas eu espero que o Aspire rode aí de uma maneira, digamos que aceitável, né? Vamos ver como é que vai rodar. Beleza? Deixa eu só fazer aqui o login. Meus amigos, estou até arrepiando. Estou muito feliz, né? Pela oportunidade de poder jogar. Ah, eu nunca tive a oportunidade na vida de poder jogar um jogo assim, né? Na pré-venda, um dia antes do lançamento, né? Então, está dando umas breves engasgadas. Não sei o motivo exato, né? Olha só, a minha placa de vídeo está gargalando, né? No menu. Isso é um pouco... Dá um pouco de medo, né? Beleza? Vamos ver aqui, pessoal. Deixa eu tirar o Afterburner da frente, né? Vamos lá. Graphics. Eu vou colocar, pessoal, no preset mínimo, tá? Por enquanto. É uma placa relativamente fraca. Então, a gente vai ter que colocar no mínimo por causa principalmente aí de memória VRAM, né? Potência do próprio chip, né? Vamos ver. Beleza, né? Aqui depois eu vou ver se eu mexo no FidelityFX, né? Se por acaso ele... Mesmo assim a placa não estiver conseguindo manter uma taxa de quadros aceitável, né? Aqui em vídeo. Vamos abaixar por enquanto, pessoal. Vou colocar aqui em tela cheia, tá? Full Screen. Para ter as otimizações do Windows, né? E vamos começar aqui, pessoal, com 900p. Beleza, 900p. Pela cheia. V5 aqui desligado. Língua. Vamos trocar aqui para português, né? Beleza, pessoal. Só não entendi o porquê que eu não estou conseguindo trocar aqui o idioma de dublagem. Mas tudo bem. Vamos ver. Acho que é isso, pessoal. Bora aqui, ó. Novo jogo. Vamos lá. Vamos no normal. Vamos ver, né? O que esperar. Vamos escolher aqui... Todos são muito foda, hein, galera? Puta merda, hein? Câmera, vamos de marginal. Vai, pessoal. Ó, personagem feminino. Eu gosto de personagem feminino em games. Vamos lá. Uou, aqui vem a personalização, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Galera, caraca, eu não tô nem acreditando, pessoal, tem cabelo comprido, né, nossa, isso daqui é sensacional, né, queria que o GTAzão tivesse uns cabelos da hora assim, né, vamos terminar aqui. Beleza, pessoal, bora, vamos continuar aqui, né, acho que talvez já tenha alguma cutscene, vamos ver. Estamos tendo um pequeno gargalo aqui no processador, placa de vídeo também dando tudo o que tem. E... Tá, estão tendo 12 quadros, mas a gente tá tendo um gargalo geral no sistema, né, nossa, o jogo simplesmente... O jogo tá muito lindo. É, mesmo no baixo, ajeitar a lista quebrada, vou ajeitar dose, caraca, vou virar uma dose, pessoal. 12 quadros, né, nossa, a RX tá gargalando demais, será que eu consigo abaixar o gráfico, pessoal? É, pior que eu já esperava que uma das que fosse gargalar realmente era ela, né. Bom, vamos fazer assim, já tá aqui tudo no baixo, tá tudo mínimo, na verdade, né. Vamos vir aqui, então, vamos primeiro colocar aqui a resolução em 720p. Não pretendo abaixar pra menos, né, porque senão fica muito feio, né, vamos ver como é que vai ficar. 10 quadros, 12, vamos ver, ajeitar na desquebrada. Tá gigantesco o negócio aí na tela, desculpem. Tá dando uma boa gargalada, hein. Tá dando pra ver, cara. I handle it. Oh, local guy. You really think somebody local tried to mug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Seriously, the time. You found yourself in a hole, sounds like. I can't help. You know I could count on you. It's, uh, Kork. I own him. Vamos pular pessoal, vamos pra gameplay, né, vou pular, depois eu, sei lá, hum, vamos, eu não sei como é que funciona a questão de história e tal, então vamos, vamos, quero ir pro jogo mesmo pra gente ver como é que vai ficar, 18 quadros, mas, hum, pior que tá difícil é que a situação, pessoal, hum, tá bem difícil a situação, é, pra onde que eu tenho que ir, 15 quadros, caramba, opa, a pior parte, pessoal, é que eu tô sentindo o gargalo das duas partes, eu não tô entendendo se realmente é só a GPU que tá segurando ou se também é a CPU, tá, eu não tô entendendo muita coisa, então vamos vir aqui, ó, vamos ativar o FidelityFX aqui, ó, FidelityFX, né, não sei se falei certo, quadros, vamos tentar, né, 30 quadros, eu acho que tá bom, não, 10 quadros não, né, vamos tentar aqui 30 quadros, né, como limite, eu acho que é bom, resolução mínima, eu vou colocar aqui em 80%, ele vai baixar muito, né, solução máxima, eu vou colocar em 90%, né, até menos aqui, vai 75%, né, eu acho que vai, vamos ver como é que vai rolar. Olha, que louco, eu posso falar com os dois, caraca, vamos pular, pessoal, eu queria muito ver as cutscenes, mas depois eu vou ter que começar de novo o jogo, né, vamos ver, eu quero ver a gameplay do jogo, depois eu vejo como é que ficou o jogo, né, acho que eu já falei aqui, vamos fazer o trabalho, vamos lá, o jogo não tá em português, né, estranho, Resolvejo isso, bora! Beleza! Realmente, o A12 tá morrendo um pouco pra rodar o game, né? Olha, pessoal, não tá injogável, quer dizer, pelo menos por enquanto, eu sei que depois a tendência é pesar mais, né, Ah, vamos ver... Ah, vamos ver... Caraca, caraca, acho que tá sobrando um pouco de rã ainda, tá bem de boa... Olha, compadre... Quem que é o padre? É, pessoal, é limitação unicamente e exclusivamente da CPU, né? Deixa eu baixar um pouquinho o áudio aqui... A limitação é exclusiva aqui, né, da CPU... Muito triste, né, porque a CPU normalmente a gente não tem pra onde correr, tá? Porque se fosse a GPU, a gente sempre tem alguns métodos bem fáceis até, de a gente conseguir abaixar os gráficos, né? Como a gente pode abaixar tanto no jogo... Mesmo assim a gente poderia fazer outras otimizações usando o próprio software da AMD, né, de último caso... Então a gente poderia otimizar aí o jogo pra rodar melhor na placa de vídeo, mas como o gargalo aqui tá ocorrendo a maior parte na CPU, né, a situação complica muito, pessoal, e não tem pra onde correr. É um componente que não tem pra onde correr quando ele que gargala, né? Então... Bem intenso, né? Olha isso! Caraca! É... Infelizmente, pessoal, não tem como rodar, né? Agora já começou a ficar injogável. Até uns 15 quadros eu tava vendo que não tava ruim em jogar. Mas tá chegando a números absurdos, né? 6 frames, né? É... Tá realmente números absurdos de baixo, né? Infelizmente, talvez algumas partes do jogo melhorem e outras até piorem. Afinal, a gente só tá indo em reto e tem relativamente poucos personagens na rua, né? Então... Pois é. Ó, o véião tá aqui, ó. Nem sei quem é esse véião aqui. Vê quanto tempo tá dando de vídeo que eu vou ter que editar esse vídeo pra postar ainda hoje, né? Não sei se vocês tão vendo ainda hoje, mas... Enfim, né? Hum... Pois é, pessoal. Infelizmente, a CPU tá sofrendo demais. Ela tá conseguindo manter até uma frequência bem alta até, né? Agora caiu só o que eu falei, mas... Hum... Agora não sobe mais a frequência. Hum... 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 Algum... Vamos tirar aqui um pouquinho, ó... O riva da frente, né? Deixa eu conseguir ver ali do outro lado Não tô entendendo nada Não entendi porque que o cara tem Um motorista, né? Afinal Teoricamente Desculpem de novo, minha câmera não é muito boa Pra gravar O monitor Afinal os carros dirigem sozinho Acho que não faz muito sentido, mas enfim De qualquer forma Ficar quieto aqui na minha, vai 10 frames 20 quadros, né? Se rodasse na faixa de 20 quadros, ó Fica bem fluidinho, fica bem bonitinho o jogo O jogo não tá feio, pessoal Muito pelo contrário, inclusive eu tô muito Impressionado, porque tá em 720p Tá bem serrilhado, né? A resolução tá muito baixa Porém Pessoal mandando mensagem Até que tá dando conta, né? Pelo menos momentaneamente, né? Creio que o ideal era ter um pouco mais, né? Tô com 7 gigabytes aqui, né? Mas Até agora Pelo menos ela não tá sendo Nenhuma parte do fator limitante, né? E Pelo que a gente vê, realmente O fator limitante sempre vai ser a CPU, tá? Pessoal Não tem pra onde correr Talvez com alguns patches De correção De melhorias pro jogo Pode ser, né? Que melhore aí um pouquinho, mas Dessa forma aqui, pessoal Não Não vai rolar, não É, dessa forma aqui não vai rolar, não, pessoal A tendência aqui Tá piorando um pouco Talvez lá na frente Na hora que tiver muitas cidades e tal Vai piorar muito, muito mesmo Eu creio que lá Vamos chegar a pegar 5 fps É bem absurdo de baixo, né? Infelizmente É, pessoal CPU, infelizmente, morreu, né? Se fosse uma CPU Levemente mais forte, pessoal Que conseguisse aí Manter pelo menos aí Uns 25 frames Iria ser muito bom, tá, pessoal? Porque a qualidade não tá Muito ruim, tá? Aqui a pior parte tá Resolução, né? Aqui seria legal jogar Pelo menos em um HD, né? Porque tá bem serrilhado Não tá Só que assim As texturas estão muito bonitas, né? O geral do jogo, né? Tá muito bonito Eu tô pressionado Vou ligar aqui de novo Se manter estável, né? Pode ser que a gente consiga jogar legal Vamos dar uma olhada aqui nas configurações Pra ver se a gente consegue Mudar algo aqui Pra ter um pouquinho mais de desempenho Quase existindo Vamos tentar baixar um pouquinho mais a resolução Pra ter certeza Eu quero ter certeza, pessoal Que não é a placa de vídeo Que tá gargalando Quero ter certeza absoluta disso Né? Vamos ver aqui Não vou baixar pra menos 720p O que que é? Nossa 29 quadros 14 quadros, pessoal Caraca 19 quadros e 14 quadros Vamos travar em 14 fps pra ver? Aqui daria pra eu colocar até em 4 HD, pessoal Que aí eu tô gravando a minha tela, né? Isso certamente vai fritar, né? Tá agora travado Em 14 fps 15, né? Vamos ver como é que vai rodar Beleza É bem lento Precisa aumentar um pouco o que que eu faço aqui Como é que? O que eu faço? É, tô ligado Tem que apertar aqui Mas o que que eu faço? Estacionamento Eita Beco Oh Tô não enxergando direito Segueta Caraca, dá pra tentar Celular GTA Olha pessoal Olha pessoal Dentro de lugar fechado Dá pra rodar legal Cravou, né? Tá bem estável Lembrando que o V5 tá ativo, né? O processador tá abrindo uma breve margem Realmente a resolução tá muito baixa Agora a GPU voltou a gargalar Mas Tá bem jogável Rayfield O que é isso? Será que é um cara Ou será que é um carro Isso Eu vejo o carro Uia Tá muito bonito Olha pessoal Tá muito jogável Assim, né? Eu preciso só aumentar um pouco a resolução do mouse Eu vou fazer isso Pra você perceber um pouco menos O quão lento o jogo tá Agora eu aumentei Deve estar na faixa de 5000 dpi Eu não sinto tanto quanto num dpi baixo Um fps baixo Como é que anda esse negócio? Tá bem estável, né? Gostei Que é isso aí galera Deu power com o carro aqui Eita nós Que louco Calma lá Calma lá Agora mesmo Vi ali um errinho ali, tá? Uma legenda, né? Deu na mesma Era pra você dar na mesma Imagino eu pelo menos Nós dois fomos presos Olha isso aqui Beleza Eu não sei Se são uns bugs na legenda Realmente Ou se Sei lá o que Ou se é assim mesmo Mas tô vendo bastante errinhos, né? Ortográficos Não sei Se é Ou se é realmente Da pronúncia Dos personagens Faça ideia Bom pessoal A situação é muito complicada Aqui, tá? Porque o problema Realmente O fator Totalmente Limitante É a CPU Infelizmente É a CPU Depois eu quero voltar Jogar de novo, né? Com mais calma Pra ver a história e tal Olha pessoal Se rodasse assim A 15 frames É super jogável, né? Afinal o notebook Não é feito pra isso Nossa, o RX gargalando, né? O que eu tenho a dizer? Não tenho muita coisa a falar, tá pessoal? Não tenho o que fazer Pode ser que a própria CD mesmo Lance e patches Com correções, né? Afinal eles nunca testaram Numa quantidade tão alta De PCs, né? Tão variados aí Ao mesmo tempo, né? Então Agora eles vão receber Vários relatos E vão fazer otimizações Pode ser que melhore Até que pode ser que piore, né? Drivers também, né? Eu não tô usando A última versão de driver Porque ela tá com problema De usar aí na faixa de 20 30 até mais Chega até a 40% De CPU em idle E isso acaba Né? Se aqui a gente já não tem margem Imagina só se a gente Usar 40% a mais Da CPU, né? Olha, meu personagem ficou até gatinha, pessoal Gostei Ficou da hora Meu personagem ficou gatinha Infelizmente Realmente a CPU Morreu da hora, guys Bom, enfim Vamos pular isso daqui Vamos ver se Era o Kenny Reeves Ali eu não consegui ver Bem na hora eu pulei, né? Parabéns pra mim Mas enfim, pessoal É... É legal Né? Legal Vamos ver Dá pra jogar? Não é injogável Né? Não é totalmente injogável Né? Mas Definitivamente não é uma experiência gostosa Né? Vamos ver Tá vendo? Tem bastante stuttering Jogando sem o after Seis meses depois Como é que acelera essa, colega? Vamos dar um rolezinho assim Sem o after Horrível pra gente ver Como é que vai rodar o game, né? Pular Vamos pular Que eu já quero ir logo pro game Bora dar um rolê Ah, achei que ia dar um rolê de carro Vamos jogar assim pra ver, né? Sem mexer Em... Nada de... Sem olhar, na verdade Não, é horrível Tô até viajando aqui Só que tá bonito Tô impressionado Olha Injogável Eita O DPI tá muito alto Né? Mas eu tô percebendo bem menos A lentidão do jogo, né? Pra onde que é pra ir? Ainda tô sentindo, obviamente Afinal tá 15 quadros por segundo Mas Nada assim Nossa Que absurdo, né? Ficou bem otimizada, tá, pessoal? A engine do jogo Eu diria que Jogando aí uns 30 quadros Já tem uma experiência Muito, muito boa, né? Então É É Se rodasse bem assim, ó O jogo inteiro Mas enfim, pessoal Eu acho que é isso aí Né? Não sei Eu não vou sair gravando Até quando Porque eu quero postar Esse vídeo logo Porque eu acho que Tá todo mundo curioso E eu não sei Quando começa uma parte Que talvez seja mais Né? Talvez, sei lá Mais pra frente Não sei, pessoal Não faço a menor ideia Desculpem Ai, pá, da porta Como é que eu faço isso? Ah, scaneei usando o TAB O Riva tá muito grande Eita, tô hackeando ali Eita, nós Que louco Eu não sei o resultado Eu não sei do resultado Vou tentar até colocar Uma decensura depois Né? Pra não tomar restrição de idade E tal Mas enfim, pessoal O vídeo hoje era esse Né? Espero que vocês tenham gostado Né? Videozinho aí Basiquinho aí Né? Espero que tenha ficado legal Né? Pra gente ter uma noção De como é que tá rodando o game E tal Né? Tá bem bonito o jogo Gostei Realmente nem parece Que tá no mínimo Falando em texturas E tal Né? Parece que tá aqui Num médio barra alto Por incrível que pareça Tá? Não tô exagerando não Né? Tá muito Muito detalhada mesmo As texturas, né? Olha É claro Elas tão Levemente borradas Né? Afinal Né? A gente tá no mínimo Né? No ultra low E a resolução também Tá bem serrilhada Mas Uma plaquinha aí Um pouquinho mais forte Já realmente já daria conta Bom pessoal Era isso então O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo pessoal Falou